Olá pessoal, bem com vocês? Felipe X na área. Pessoal, hoje eu vou fazer meu terceiro vídeo jogando Valor Legends, só que dessa vez com minha conta mais forte, no servidor 22. Entrando, vamos entrar ainda. Vamos lá. Opa. Bom, vamos ver aqui. Vou botar tudo. Aqui eu escolhi tudo. Bom, aqui ó, como eu havia dito no vídeo passado, bom, eu só consigo ficar 12 horas, mas eu no modo offline, e faz um bom tempo eu não jogo nesse meu servidor aqui. Claro, não é meu, né? Mas eu servo na minha conta, eu servo. Então, eu vou ficar aqui. Ah, não tinha cansado, sabe? Comissão, coletar. Coletar. Opa. Bom, aqui, cobre. Grátis. Lista de amigos. Lista de amigos. Eu acho que a conta Dark Sun aqui era minha. E a Juninho em 2004 é a conta do meu irmão. Tipo, eu tenho quatro contas. Tem que mandar coisa de avisar, tipo, para todas as minhas contas. Tá, né? Isso tá valendo. Vou botar todas as coisas aqui. Opa. Dá um giro grátis aqui. Deu. Deu. Deu, você pode fazer aqui, ó. Bom, você pode usar. Deu, você tem isso aqui. Você gosta dessas cartinhas aqui. Você tem, no máximo, 100 mil. O que você faz com elas? Você vem aqui, aceitar. Deu, você tem que ter isso aqui, ó. Quatro estrelas. Ou seja, é um personagem épico. Deu, eu vou aqui. Deu, tem que ter um quatro estrelas e dois florestas. Bom, eu não vou precisar de três, né? Hum. Agora, eu pego aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Nessa aqui, três. Eu sei. Mas eu posso usar um de quatro, entendeu? Precisa sair daquele ali. Pode ser daquele ali pra cima. Eu venho aqui. Bom, daí eu vou fazendo aqui. Vou pegar aqui mais alguns. Opa. Isso não. É o morto vivo. Eu venho aqui. Pego esse também. E esse aqui pode ser qualquer um. Já que não tem nenhum raro, eu uso um épico. Só que assim, ó. Esses aqui que tem uma hora, eu posso pegar grátis. Ou seja, ganhei cinco gemas. Esse aqui é um morto vivo. Mais de uma vez eu consigo. Então, eu só tenho que esperar esses quatro. E daí, vamos lá. Mochila. Aqui vocês funcionam as peças, né? Dá pra entender. Com cada uma quantidade certa, você consegue conseguir com as personagens. E aí, com isso. Não, daí com isso aqui, as pedras, você transforma as peixinhas, né? Daí, você pode trocar aqui, ó. Por personagens. Peças, no caso, né? Deu esse livrinho. Você pode usar pra lá, um monte de coisa. Isso aqui, ó. Daí, você pega, usa. Um. Consigo bastante. Eu tenho dois desses. Por que eu não uso os dois de uma vez só, né? Bom, daí eu posso usar todos de uma vez só. Tem bastante. Daí, agora eu posso usar isso aqui, ó. Usando e vou nessa coisa aqui, ó. Daí, vou. Eu quero usar, só que eu quero assim, ó. Eu quero usar. Eu quero ter dez pra fazer dez invocações. Por que daí fica bem melhor. Bom, isso aqui eu vou seguir no oitavo dia. E vou mostrar um motinho pra vocês, né, pessoal? Só deixa eu coletar minhas coisinhas aqui. Opa, treinamento. Tá, aqui. Treinamento da minha guerra. Tá, vou coletar aqui. Pega mais esses dois aqui. Tem menos de 26 horas. Eu tenho um tempo, mas essa aqui são os eventos, né? Depois de um tempo você consegue eles. Ainda tem mais coisa? Não tem. Isso aqui, ó. Isso aqui você também pode ganhar pra ganhar essas peças aqui. Daí, depois a gente pode ir longe de itens. Pode trocar cada coisinha, ó. Deve render mais ou menos? Espero que sim. Então você pode gastar as coisinhas aqui. Um monte de coisa. Blá, 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 né? E deu. Então você ganha aquele personagem, tudo mais. E é isso. Vamos ver as pessoas... Aqui, ó. Cheque no girário. 3x10, né? 3x10, né? Nossa, tô 3x10, né? 3x10, né? 3x10, né? É o que eu faço. É assim que eu uso. Bom, então eu tô nesse clã aqui. Hashtag 1. Isso é bem pessoal. Daí, aqui na coisa da missão de Dragon Dupla, você vem aqui. Ó, desafios restantes. Eu tenho 4. Usa os restantes. Desse tem que 2. Aqui. Ou seja, eu já sei. Eu vou colocar nesse. 13. Acabar com ele. E usar o meu mais um ali. O último ali. Bom, o meu... Dois coisas assim. Eu tenho um assassino. E dois... Ou três magos. Não. Eu tenho um guerreiro, um assassino e três magos no time. É claro, nem todos esses são magos. Eu tenho um sacerdote, coisa assim, né? Acho que eu tenho dois magos, um sacerdote, um guerreiro e um assassino. O assassino, esse é a porta para os bichos atrás aqui e vão matar eles. Os magos e os sacerdotes são de longe, é claro, né? E o guerreiro é meio óbvio que ele vai pra frente, né? De frente a frente. De mano a mano, no caso, né? Um combate cor pra cor. Ou... É, mas... Acho que é isso. Sim, ó. Na verdade é isso, sim, né? É assim. É assim, na verdade. Bom... Agora tem três. Eu sei. Vou pegar esse aqui. Suporte. Vamos ver. Suporte para... Para o guerreiro? Com certeza. Eu coloco o suporte no guerreiro, mas... Depende de cada suporte faz, né? Qual a habilidade do suporte faz. Vou ter o livreiro e fazer os dois já. Nessa aqui. Eu tenho uma aranha rainha. Ela é muito forte. E ela tá no nível 80. Nível máximo. Para a minha quantidade de estrelas. Relaxa pessoal. Tem mais quantidade de estrelas do mais. Eu vou explicar isso melhor já. Agora é mesmo. Só vou acabar com a sua batalha aqui. Eu já explico melhor pra vocês. Vamos. Pode vir aqui. Tecno-majurical. Usar cada coisinha certinho. Blá, blá, blá. Essas coisas do tipo, né? Isso aqui, ó. Tecno-majurical. Vamos pegar aqui. Bom, usa então as minhas coisinhas ali, né? Vamos ver aqui o que tem. Não pode deixar de novo. Bom, então eu vou pegar aqui. Os ingratos. Você me pode usar aqui, né? Ó. Então eu vou passar aqui meus três. Só pra poder... Tenha bastante rodinha. Ah, 2020. Vou coletar tudo aqui. Ó, faz uma campanha. Vou fazer uma campanha uma vez. Bom, então eu vou botar ele aqui. Opa. Ah, tudo faz. Não importa o que eu coloquei o seu pote. Os ingratos são muito fracos aqui. Ó. Minha oranha já mudou a subir. Tá. Agora você apareceu, é? Bom, como eu disse que eu prometi que eu ia explicar melhor. Aqui. Cadê? O que que eu ia explicar melhor mesmo? Ah, aqui, né? Bom, eu tenho a quantidade de estrelas aqui. Depois de cinco estrelas, eu vou estar só essa aqui, ó. Ó, tem os dois aqui. Só que eu preciso mais um dela. O que é difícil conseguir. Porque eu não tô fácil, na verdade, né? Consegui. Então, agora eu vou fazer aqui. Ó. Preciso de... Ah, ainda nem... Eu nem sei. Só direito isso aqui. Por enquanto, mas mais pra frente eu consigo, né? Esse é esse do 15? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem esse coisinho? Ó. Ganha isso aqui. Ganha coisa pra subir o nível do herói. Ganha as madinhas aqui. Esse aqui você ganha peça. Cada um desses rendos pode fazer duas vezes. Ah. Pagamentos. E mais um desse. E ganha... Ganha esse personagem. Obrigado. Então, agora eu vou lá. Aqui. Vou coletar. Vou botar só mais uma leção aqui. Opa. Vou botar isso aqui também. Bom. Vou botar mais um elemento de uma. Não, tá bom? Vou botar mais um elemento de uma. Eu venho aqui. Ok. Vou botar mais um elemento de uma. Tá bom? Ah tá, se deu. Agora eu vou aprimorar. Só pode aprimorar para o saldo para cima. Nossa, o que eu faço? Deu. Aprimorei, por nível 30. Que eu mostrei para jogar aqui. Cadê os meus flores também? Cadê? Ah tá aqui. Deu. Esse aqui pode ter o nível 40. Deu. Vem aqui. Nível 40. Deu. 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 Vamos ver o que isso aqui precisa. Eu vou ver. Deu. Ganhou. Deu. Eu completo aqui. E... Deu. 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 Coisa. Deu. 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 Daí você ganha, eu quero aqui, ó. Tudo isso aqui. Só que eu não vou gastar agora, né? Eu já tenho meus personagens tão bem bons. Bom, pessoal. Vamos ver agora o que eu faço. Acho que é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa um like. Deixa um like. E assim, ó. Até o próximo vídeo, pessoal.